E quando meu pai descobriu que eu tinha soltado aquelas bombinhas no colégio, o tempo fechou lá em casa, ele ficou uma fera, foi uma loucura. Você devia aprontar muito, hein? Eu e o Mulambo, cara. A gente era impossível, ninguém segurava. É, mas esse tempo de molecagem passou. Agora eu sou um cara mais maduro. Eu sei direitinho o que eu quero. Nossa, já deve ser meia-noite, eu preciso ir pra casa. Calma aí, você tem que ir embora meia-noite, tá parecendo a Cinderela. Só falta me dizer que vai virar abóbora. Desculpa, Edu, mas é que eu realmente preciso ir. Tudo bem, já valeu o tempo que a gente ficou junto. Te levo em casa. Não precisa, eu vou com a Vivian. A Vivian já foi. Ah, então eu pego carona com alguém da República ou então... Tá, tudo bem, eu entendi. Vou parar de te encher o saco. Você é linda. Boa sorte. O tempo, o tempo, o tempo, desapareça. Droga! Como você é burra, Cecília? Burra! Edu! Me espera, Edu! Que saudade que eu tava do teu beijo, viu? Teu cheiro. Seu toque. Você quase me deixou maluco, sabia? Longe de você. Eu não senti muito da tua falta. De noite em casa, eu ficava lembrando da sua voz em meu ouvido. Dizendo que me amava. Ah, eu te amo, viu? Eu te amo. Do seu sorriso quando me viu chegando na escola. Dos bilhetinhos que a gente trocava na aula, lembra? É, dos esconderijos que a gente encontrou pra ficar junto no recreio. Escondido sem ninguém vigiar. Nos fundos da cantina, na biblioteca. É, e atrás da arquibancada. Nunca mais quero me separar de você. Nunca mais. A gente vai ficar junto pra sempre, Marcela. Sempre. Pode apostar. Nunca mais quero brigar com você. Nunca mais eu duvidar de você. E mesmo que os meus pais falem e enchem o saco... Não fala nada pros seus pais, não. Como assim? Você vai querer que a gente namore escondido? Só por enquanto, minha linda. Só por enquanto. Foi tanta gente que não queria ver a gente junto. Seus pais. O mala do Jaguar. Eu sei que a Vivi, que é sua melhor amiga, também. A Loura não vai muito pra tua cara mesmo, não. Então. 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 Vamos aproveitar pra ficar só nós dois. A gente aproveita e se conhece melhor. Pra você ninguém atrapalhar. A gente não deve nada pra ninguém, André. Eu não entendo esse seu grilo. Você não tá escondendo nada de mim, não, né? Espera! Ai, troca! O efeito, Cecília, tá vendo? Pra prender não ser trouxa! Eu não disse que era a Cinderela. Ela deixou cair o sapatinho. Eu dou. Deixa eu calçar pra você, né? Não, imagina, por favor. Não, eu faço questão. Pode que muitas meninas dariam tudo pra estar no meu lugar agora. Pode até ser. Mas só uma delas merece. Pena que ela não liga pra mim. Sabe se eu tivesse o vestido de príncipe encantado, né? Não, Edu. Não. Você tá perfeito de comandante. Principalmente porque... A princesa aqui... Tá cansada de esperar pelo príncipe encantado. Deixa o verão pra mais tarde Deixa 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 o verão Deixa o verão Pra mais tarde Não tô muito afim Cara Deixa Deixa Vamos lá Pra menos Pena Pena Gente Fora mais Pena Enquim Se Pensa P fase Pena 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 Pena